Música Filha de Tony Carreira faz sucesso ao partilhar o seu primeiro cover no Instagram. Sara Carreira segue os passos da pai dos irmãos. O vídeo, a preto e branco partilhado por Sara Carreira no qual surge a cantar foi partilhado esta quarta-feira, 7, e já conta com mais de 37 mil visualizações. A jovem, de 18 anos interpretou Onde Quero Estar, uma canção de Paulo Souza, concorrente da 6 O Sobrescrito, edição do Ídolos, ao mesmo tempo que tocava piano. Música Na caixa de comentários do perfil da filha de Tony Carreira, os elogios foram muitos. Apesar de considerar que cometeu alguns erros, como escreveu na legenda, o próprio Paulo Souza deu-lhe os parabéns, opa, adorei. Agora quero mais. Há uma ou outra crítica, mas os seguidores de Sara Carreira não pouparam esforços a defendê-la. Não ligues a quem critica de forma negativa, só os invejosos se sentem incomodados com o brilho de quem o tem, escreveu uma fã. Tony já afirmou muitas vezes que preferia que os filhos seguissem uma carreira longe dos palcos, mas tudo indica que Sara vai seguir as pisadas do pai dos irmãos, Mikael e David Carreira. A filha mais nova do artista prepara-se para lançar as suas primeiras canções, numa vertente popular. Música